Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter. Links na descrição. Existem jogos pagos e existem jogos free to play, ou seja, que são de graça pra jogar. E tem alguns jogos que já foram pagos que eventualmente acabaram se tornando free to play. Seja por algum motivo ruim, por exemplo, por não ter vendido muito e por tentar outra estratégia, ou seja, porque o modelo desse jogo funciona melhor como sendo free to play, porém com microtransações dentro do jogo ou com algum tipo de assinatura, né? Você pode assinar pra ser VIP ou algo assim. Independente do motivo, hoje eu vou falar pra vocês de jogos que eram pagos e se tornaram gratuito. E sabe o que também é de graça? Se inscrever no canal. Então já aproveita e se inscreve aí, são vídeos todos os dias, você não vai se arrepender. E deixa aquele like maroto pra ajudar, porque me ajuda pra caramba e também é de graça, né? Não custa nada, é só um clique. Então dá o joinha aí pra ajudar. Sem mais delongas, partiu pro vídeo. Vamos começar com o jogo mais recente dessa lista, que acabou se tornando free to play só no PC. Eu tô falando do Evolve. Jogo esse que foi lançado em 2015 com uma proposta inovadora de ser um jogo multiplayer 4 contra 1. 4 jogadores controlando caçadores de monstros, enquanto um controlaria um monstro muito louco e gigantesco. O jogo criou um hype do caramba, mas acabou sendo esquecido rapidamente, porque ele não era tão bem balanceado, né, cara? Se você não tivesse um time pra valer pra jogar ele, não valia tanto a pena. Quem manjasse um pouco de monstro já detonava geral. E pra piorar, o jogo ainda saiu a preço cheio, né? A 60 dólares, e aqui no Brasil chegando aos 250 reais. Isso é edição básica, cara. Que não vinha, tipo, com nada. Com pouquíssimos mapas, pouquíssimos monstros, pouquíssimas skins, quase nada. E o jogo tem tantas DLCs, mas tantas DLCs que todas elas passam o valor do jogo e até muito mais. Ele já até apareceu num vídeo que eu fiz aqui de jogos que tem tantas DLCs que passam o preço do game, cara. É realmente um absurdo. E isso fez com que afastasse muitos jogadores do jogo. Afinal, o grande atrativo era jogar com monstro, e você vinha com um ou dois monstros no jogo e tinha que comprar todo o resto. Com isso, uma alternativa pros desenvolvedores do jogo foi tornar ele free to play, porém apenas no PC, tá? Ele tá free to play na Steam, e não no Play 4 ou no Xbox One. Ele ainda é pago lá. Porém, no PC ele se chama agora Evolve Stage 2, ou Evolve Phase 2 em português, onde é o mesmo jogo, porém você pode jogá-lo gratuitamente. E aí, né, essa versão gratuita dele é a versão standard, versão padrão. Ou seja, vem só com o mínimo de monstros possíveis, mínimo de mapas. Você tem todo o resto pra comprar, todas as DLCs, armas e monstros você precisa comprar. Senão, né, como é que eles iam lucrar? Tem que lucrar dentro do jogo, já que estão disponibilizando. Ele de graça. E considerando que o jogo tem DLC pra caramba, até que não foi uma escolha tão ruim assim. Mas pra vocês verem, né, os caras lançaram um jogo caro, que não era tão bom assim, ainda cheio de DLC, e foram obrigados a torná-lo gratuito. Pense, se os caras vendiam o jogo por 60 dólares, preço de lançamento mesmo, e ter que torná-lo gratuito, é porque alguma coisa deu de errado. E no caso do Evolve, esse foi o caso. Foi realmente um erro da parte deles, e agora o jogo está de graça. Então se você quiser jogar, é só ir lá na Steam e baixar. Enfim, Evolve é um jogo que era pago, põe pago nisso e virou gratuito. Outro jogo grande, que também se tornou gratuito, mas dessa vez não por um erro, nem por uma falha, e nem por falta de vendas, e sim por uma mudança de estratégia da empresa, foi o Team Fortress 2. Que é um jogo de FPS online, multiplayer, time contra time, da Valve. Um jogo excelente, com personagens muito carismáticos, e um dos principais jogos a influenciar a existência do Overwatch. E o Team Fortress 2 se tornou gratuito, porque os desenvolvedores viram que eles estavam lucrando muito com microtransações dentro do jogo, já que realmente, cara, roupa, chapéuzinho, coisa assim, no Team Fortress é coisa séria pra quem joga muito jogo e quem é fã. A galera realmente compra, revende, negocia e o caramba 4. É quase tanto o fanatismo quanto no lance das skins do CS, manja? Então, então eles viram que como isso tava dando muito certo, decidiram deixar o jogo gratuito pra mais pessoas poderem jogar e também participar dessas transações. Então hoje você pode jogar o Team Fortress 2 de graça, que é tranquilo, cara. Vai lá, joga, se diverte e gasta sua grana num chapéuzinho da vida aí, né? Então o Team Fortress 2 é mais um grande jogo que era pago, se tornou gratuito, mas diferente o Evolve, não foi por problemas e sim por estratégia de marketing. Agora, isso é muito comum de acontecer com jogos de multiplayer massivo online, ou o clássico MMO. Tem muito jogo MMO aí pra PC e até pra console, que acabou se tornando gratuito depois de um tempo. Ou por estratégia de marketing, ou pelo jogo não tá vendendo muito, e eles acharem melhor trazer a galera de graça e depois botar microtransações dentro do jogo, assinaturas e coisas do tipo. Um exemplo aqui que não é de graça, mas ao mesmo tempo se tornou, vou explicar, é o Daredevil Scrolls Online, que ele é um jogo que você paga por ele, paga R$150, R$200 pra jogar ele, e depois você tinha que continuar pagando ainda por cima, uma mensalidade pra poder jogar o jogo. Ou seja, você comprava ele a preço de jogo cheio, R$200, e tinha que pagar mais, sei lá, R$50 por mês pra continuar jogando, cara. E aí, como muita gente boicotou o jogo por causa disso, a Bethesda decidiu voltar atrás, e agora você só precisa comprar o jogo pra jogar, não tem essa de assinatura mensal, ou seja, a assinatura se tornou gratuita. Mas o jogo ainda é pago. Porém, um jogo que teve uma recepção semelhante, e acabou se tornando 100% free, é o Senhor dos Anéis Online, The Lord of the Rings Online, que é um jogo um tanto antigo já, vocês podem ver aí pelos gráficos ultrapassados dele e tal, mas qual é, né, meu querido? Quem não gosta de O Senhor dos Anéis? E o jogo, na época, tinha sido lançado com uma assinatura de preço um tanto alta. Com o tempo, não sei também se foi por causa de novos jogos que saíram online, coisa assim, pela concorrência, podemos dizer, mas com o tempo, O Senhor dos Anéis Online acabou se tornando gratuito. E a maneira que eles lucram com o jogo é fornecendo assinaturas VIP, né, você podendo participar de servidores VIP, sei lá, e coisas do tipo, ganhar item exclusivo e coisas assim. Então, se você ama O Senhor dos Anéis, é só baixar e jogar O Senhor dos Anéis Online, que ele também é de graça e, inicialmente, quando foi lançado, também era pago. E por isso, merece estar nessa lista. Agora, você provavelmente já jogou o Tempo Run de celular, não já jogou? Já, né, tenho certeza. Ele e a sua sequência, o Tempo Run 2, ambos juntos, né, já foram baixados mais de um bilhão de vezes, cara, somando os downloads aí de Android, de OS e tal, mais de um bilhão de downloads. Isso só foi graças ao jogo ter se tornado free-to-play. Porque quando o Tempo Run foi lançado, nos primórdios da humanidade, né, tipo, quando ninguém nem se lembra, antes dele ser conhecido, né, porque o Tempo Run já faz anos que é conhecido pra caramba, então, antes dele ser popular, ele era um jogo pago pro iPhone, pro iOS, né, cara? Você tinha que pagar pra poder jogar o Tempo Run. Porém, depois de um tempinho, não sei exatamente a história, mas depois de um tempo, eles decidiram tornar o jogo free-to-play e essa foi a melhor escolha que eles fizeram, porque aí o jogo começou a ser baixado demais, ficou popular pra caramba e chegaram nesses números aí que eu acabei de mencionar. Já pensou se o Tempo Run decidisse se continuar pago e tal? E a galera, ah, esse jogo parece ser legal, mas é pago porque todo mundo tem um preconceito com o jogo pago pra mobile, que é foda, né? Então, pensou se ele continuasse sendo pago só pra iOS e tal? E, sei lá, até que vendesse bem, mas duvido que chegaria a esse ponto do absurdo de popularidade mundial que ele chegou sendo gratuito e sendo aí disponível pra outras plataformas como Android e tal. Então, um dos jogos de maiores sucessos do mundo no celular já foi pago e ficou popular por ser free-to-play em seguida. E esse aqui é um jogo que sempre se torna gratuito a partir de um tempo. Como assim? Deixa eu explicar. Sabe os jogos da Telltale Games, que é aquela marca, aquela desenvolvedora que sempre faz jogos focados no enredo, que tem jogos como The Walking Dead, The Wolf Among Us, Minecraft, Modo História e por aí vai? Então, se você parar pra perceber, todos os primeiros capítulos de seus jogos vêm pago quando são lançados e depois que eles terminam de lançar os 5 episódios, não sei, sei lá, sempre são 5, né? Eles acabam deixando o primeiro episódio gratuito pra você poder ter uma porta de entrada aí pro jogo, quase uma demo. Então, pode prestar atenção, vai. Eles lançaram agora o Batman Enemy Within. E aí o Batman, ele tá com um preço pra o primeiro capítulo, né? Ele é pago. Você paga, sei lá, 10, 20 reais. Sempre um preço bem bacana por capítulo que eles cobram. E aí a cada capítulo eles lançam a um preço pra você comprar e continuar jogando o arco da história. Porém, depois que são lançados os 5 capítulos, será um pouquinho um mês, dois meses depois, aí eles disponibilizam o primeiro episódio de graça pra baixar. Então, pode procurar aí que o The Walking Dead episódio 1 do The Telltale, ele é gratuito e vários outros jogos também são. Justamente é pra você ter uma porta de entrada e poder comprar os outros episódios ou comprar o pacote completo, né? Então, ainda assim, são jogos pagos, mesmo que for uma parte de um jogo que acaba ficando gratuito. Então, você basicamente tem várias demos, podemos dizer aí, né? Vários primeiros capítulos pra poder jogar de graça, cara. Então, pensar na lista de jogos da Telltale ou não Telltale também, né? Tem muitos jogos que não são da Telltale, como Life's Strange, por exemplo, que é jogo em formato de capítulos e que também aborda esse tipo de coisa. Primeiro capítulo lança, pago, depois que lança tudo, lança um primeiro gratuito pra você jogar. Então, fique alerta com todo jogo episódico, né, cara? Que aí você sempre vai poder pegar o primeiro episódio de graça após lançar tudo. Então, são jogos também pagos que se tornam de graça. Bom, galera, então esses são alguns jogos pagos que acabaram se tornando gratuitos ou no caso da Telltale que se tornam gratuitos, né? Você já jogou alguns desses jogos? Você pagou por eles antes deles se tornarem gratuitos? Ou já começou a jogá-los de graça? Comente, tá certo? Lembra de algum outro? Também comente aí. Já aproveita e se inscreve no canal É de Graça e são vídeos todos os dias se não vai se arrepender e deixa aquele like pra ajudar. Muito obrigado, um grande abraço. E aqui foi o Estão do Game. E aí E aí E aí E aí